Seja bem, já vai ter que ser 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 Como é que é o negócio que você falou? Os homens vão invadindo o bagulho aí Os homens, po, poxa Caraca, ele não deu o BO no baú Você acredita que deu o BO no baú, mano? Não, não deu o BO não Deu o BO no baú, sério Então, carai, tio, calma aí Relaxa, relaxa, ele tá usando O cara tá longe do baú, po Aí não tava abrindo Não mexe de longe E dá pra entrar na favela? Dá pra entrar e pegar os bagulhos Calma, calma, tô indo Colete, deixa aí, tem colete, tem arma, tem tudo Posição, fica separado Fica tudo junto com o MK2 O meio é meu aqui, eu vou cuidar da casa azul no meio Eu vou ficar um pouquinho da direita A parte direita é minha Eu junto com o BH Caraca, os caras vão invadir, mano Tem que ir lá agora Pra ajudar os caras, tio Já deixa o like, escreve o canal, ative o sininho aí Quinta-feira, mano Quinta-feira começando aí Vem invasão pra polícia lá na favela, mano Se eles pacificar, gás, o local A gente vai ficar uma semana sem fazer nada, mano Uma semana sem fazer nada lá na favela Não pode vender, não pode fazer nada Aí depois a gente vai ter que tentar tomar de novo Tá ligado? Ou vai liberar pra nós Uma coisa assim Calma aí, calma aí Calma aí, chegando Aí o seguinte, se eu tomar tiro morrer nessa ação Eu vou ter que esquecer o que aconteceu E eu vou voltar com a favela pacificada, tá ligado? Guardar minha moto pra ninguém ver Não sei se é não, mano Eu espero que ele esteja sonhando nesse bagulho Será, mano Eu tomei aqui Não sei, parece que eu tô... Não, mas eu acho que não Eu tomei muito Viagra Quer dizer, eu tomei muito energético, velho É muita energia Mano, eu cheguei aqui na favela e não vi nenhuma polícia aqui não Alguém pegou munição reserva, né, velho Alguém pegou munição reserva, né Pô, ninguém tem munição reserva, né Cuidado, cuidado, ó Deixa a arma pra mim e as paradas, tio Ó, moto, se ficar aqui eles vão verificar as motos, hein, mano Quem que tá aqui? É eu, é eu aqui Mano, a gente tem que deixar as motos em algum lugar aí, tio Rapaziada, espera aí Que eu vou trabalhar no vagabundo, que vai ser mutar uma para nós, tá ligado? Não, isso aí a gente vai ganhar fácil É fácil, isso é tudo tudo Eu tô perguntando se você quer ser atirador, tá ligado? Eu? É claro, pô Não, o maicão, o maicão Calma, calma, deixa eu botar aqui a roupa, calma Meu Deus do céu, os cara tô vindo aí, tio Como que a gente sabe? Tem informante, tá ligado? Tem informante Tem informante, e o informante passou a calfe Tem informante passou a calfe Tem informante passou a cal para os cara Coisa de medo, BH Chega aí, tem um lugar bom ali, mano, na frente Cadê, bora 50, bom então Ô, 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 BH, deixa eu ficar contigo Deixa eu ficar contigo Fica comigo, caramba, eu sou um homem, pô Não, mano Ih, caralho Mano, presta atenção Presta atenção aí Presta atenção, posição Posição, posição, que vocês são parados no chão ainda Deixa eu pegar a colete Vou pegar a moto, BH, é lá na frente Vambora, vambora Deixa eu pegar a parada aqui, tem que pegar a arma Lá tem a cobertura pro L, viado Cara, se a gente perder, BH, você apertei muita arma, velho Vou perder a vida também, gente Lógico Deixa eu pegar 250 bala aqui É louco, mano, tá com a moto aqui, a ninja Pega aquela... Colete, colete, colete Pega aí, pode pegar G36, 250 bala Pode confiar nessa calma Pega essa calma Vou pegar até mais um pouquinho de bala aqui, tá ligado Pra casa, né, pegar uma 100zinha Liberada ali, né Pra gastar bala Pega aqui, mano Vambora, vambora, que treinamento, hein Agora, tio Agora que a gente vai botar em treinamento certo, mas agora eu vou ficar na minha posição Preciso de um comigo, um comigo Cadê? Um comigo, cadê? Ó, onde cê tá? Ô, Fumaça, cadê tu? Vem aqui no meio, aqui na casa azul aqui Eu tô bem no meio, cara Vem aqui, vem aqui, vem aqui, me segue aqui Vambora, vambora Falta quanto tempo, velho Não sei, não sei, quem é o informante que passou a calma Cadê, cadê? Vambora Fica naquele lugar que cê treinou nós ontem Cheguei, cheguei, cheguei Informante meu aí, confiável no bagulho Tem que esperar o paizão, mano Vambora, vambora Cadê quem que vai ficar comigo lá, caralho? Só esperar o paizão, mano, vai dar tempo não, mano Porra, tamo em três, caralho Tá de boa, tá de boa Fica alguma parte ali do meio da quadra ali Fica lá Sei, pode ficar também Pode ficar lá, caralho Vai ter ele, mano Por isso, tá ligado? Vou ficar deitado Caralho, cinco minutos Meu Deus do céu, mano Cinco minutos os cara invadir aqui, tio Caralho, agora quebrou, gás Eles avisam, gás, por causa dos moradores Tá ligado? Por um morador vazar do local, mano Cinco minutos eles vão invadir aqui, tio Vem, vem, vem comigo Vem comigo Essa parte aqui é boa pra nós, mano Vamos só na calma aí que eu joguei de matar polícia Minha mãe do céu Vai matar todo mundo, dá bom, velho Aqui dá pra pegar uma posição muito boa Caramba, os pedreiros não fez as paradas ainda, velho Senão a gente ia ter muito local pra ir, tá ligado? Calma, é verdade de todo mundo Aqui pra nós ficar difícil As posições, tá ligado? Ó, pode ficar aqui, mas eu fico do lado de cá, tá ligado? Aqui, ó Eu gosto de ficar aqui, aqui é bem protegida Mano, eu tô sem bala só, tá ligado? Aqui é bem protegida, se liga Se der, vai acabar a minha bala eu vou jogar o fuzil no chão aqui, tá ligado? Mas ficou bem paradinho aqui, tá ligado, tá ligado? Aqui eu tenho visão pra caráter, ó Qualquer coisa é só meter bala, mano Tô visão toda aqui, tá ligado? Cê tá com qual é o fuzil pra cá? O problema é os cara vêm por trás ali, ó Eu tenho medo dos cara vêm por trás aqui, tá ligado? É, tô pensando nisso Todo mundo cochichando Fica deitado, fica deitado Essa favela aqui, essa favela, tá ligado? Tem as casas aqui da direita pra olhar a trilha de tema Não tem posição pra pegar, vai vir Tá safe, tá safe Quem é que tá no couve? Cito, mas cê Cê tem medo dos cara vêm por trás aí, você, mano? Vai dar uma mamada, porra Vão trair, né rapaz, senão fudeu Ó, já tô deitadinho aqui, tio Vou ficar deitadão aqui, não a boa Eu acho que o águia não consegue ver nós aqui não, filho Alguém tá sozinho aí? Se o águia ver nós aqui, mano, aí quebrou, tá ligado? Tô aqui na entrada da favela, tá ligado? Não muito na entrada, mas... Os caras vão invadir, meu Deus do céu Eu acho que a gente perdeu muita arma, velho Mas é muita arma Eu tô também Eu tô perto também Eu tô perto também Eu tô perto também Não, mano, acho que eu tô aqui tem cobertura do L, tá ligado? Tá no águia, eu tô cobertura Não dá tempo, não dá tempo Fica aqui então, mano, quem tá com bala aí é extra, mano Eu tô com senso aí Eu tô indo Eu tô com bala, velho Porra, é foda, velho Mas pode acontecer A parte de trás aqui tá outra Nossa, merda Certinho aí, 50 que eu vou subir aí Lembrando, se você ainda não tá no nosso Discord É discord.gg barra tonhão da Silva Só você botar aí Discord.gg barra tonhão da Silva Você vai entrar no nosso Discord, demorou? A gente virou parceiro aí do Discord agora Vem embora, hein Vem embora, hein É eu, porra Tem que subir pelo bar, né Ah, eu vou ficar aqui, a posição é sem fim Então, mano, pela tua esquerda Começou, hein, mano Meu Deus do céu, velho Começou, Berg Começou, Berg Vambora, guys Vambora, guys A gente tá aqui e tá aqui Ah, mas como é que você tá vendo ali? Ah, mano, eu sei lá Tem um buraco na parede Eu tô conseguindo ver, mano Esquisito melhor É isso Vambora, vambora, tio Passeixo aqui, mano Agora os cara tão vindo Eu não vi helicóptero ainda não Tô bem protegido de ela aqui Não tô, velho É isso, família Bora, bora, bora Só um papo com vocês aí Antes de tudo aí, mano Sapato, guarda o sapato aí No cantinho aí, demorou, velho Vai ter jornal, mano Ah, não Meu Deus do céu Pô, frieza na hora da calma, hein, mano Sem desespero, né, mano Deixa só os cara falar, mano Vambora, vambora, velho Caralho, velho Primeira pacificação, guys É sim Primeira pacificação, velho Mandei isso aí, né Não, não, não Mantém, mantém, mantém Tornando o bagulho, não Isso aqui vai ter vários cortes, hein, guys Porque, tá ligado A gente tem que esperar, mano Não tem o que fazer, não, fi Vamos ver qual que vai ser a tática deles Vou colocar, vou colocar É em cima do... É o deles Do trem Boa, tipo O bom pra mim é que tá de dia, guys Eu consigo enxergar Se ficar à noite Vocês sabem como é que o meu negócio é breu, né, velho Nossa, velho Tô vendo que a gente vai ser pacificado, velho Meu Deus, mano Uma semana sem poder vender e fazer nada, tio Minha mãe do céu A gente vai continuar morando aqui Mas a gente não vai poder fazer nada, tá ligado, no local Puta, que merda Usa esse SLC pra dar calma pra nós aí, mano Você consegue usar SLC ou não pra ajudar a nós? Relaxa Eu só preciso que esse SLC deles apareça Vocês vão ver o que que vai acontecer com o L dele Ô, Visão, você consegue ter... ...ter visão da principal aí? Não, visão, não, pera Meu Deus do céu Vai começar o pitão Alguém tem visão da principal aqui, da favela, a entrada? Tá de mim O L da favela, o L chegou, guys O L, o L, o L, o L Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, em cima de mim É da onde, que cacete Exatamente, é da política Ele foi pra trás da favela, velho Tá em cima de mim, agora Rapaziada, calma Meu Deus do céu, será que ele me joga lá de cima, mano? Caralho, né? Me passa, tenta me falar mais ou menos exatamente onde que ele tá Porque eu vou descer em cima dele Tá ligado? Vai chegar de sorriso Não entrega a posição pra rajar, não, não entrega a posição Não entrega a posição Onde que você tá, filho? Eu não sei onde que você tá Eu tô... Paizão, paizão, pera aí, pera aí Ele tá andando pra lá e pra cá, não tá parado, mano Tá, eu busco a... Ele tá dando a volta lá na... Tá, deixa eu tentar... Tá, deixa eu tentar... Tá, deixa eu tentar disputar alguém, só não dá cara, não dá cara Ele vai tentar se disputar alguém Se ele conseguir derrubar a ICL, guys A gente tem uma vantagem, tá ligado? Deixa ele se sentir mais tranquilo dentro da ação Que na primeira cilada eu já pego ele Cara, se alguém morrer não tem como era falar, né? É disso mesmo, é disso mesmo Faz sentido, mano, mano Quem for aplicar, avisa primeiro, mano Pra gente saber que tá tendo, tá ligado? Não, nem entrega a posição pra ICL, não, mano Ele tá querendo pegar a posição Então, relaxa, relaxa Deixa ele se acalmar dentro da ação Entrando que ele tá todo indo pra lá e pra cá Deve estar todo fobado Ele tá aí procurando informação É, a favela é nossa Quem quer pacificar aí A pressa não tá com pressa não, filho A gente vai ficar aqui deitado Esse pau durma aqui, filho Deixa ele vir Tem a noite inteira aí A noite e o dia inteiro Ó, vazaram, tão longe Não tô ficando mais daqui não Na frente não Tá voltando, tá voltando Isso é da minha cabeça, velho Isso sim, velho Eu aumentei o máximo, guys Do volume do game Pra eu poder ouvir passo Tiro, essas coisas, velho Eu tô mais ou menos Doze casas da entrada E tá beirando Olha ele aí, olha ele aí A Elisinha só tá passando, mano A gente pode ser pacificado não, velho Só tem mula na polícia, mano A favela a gente conhece a ponta do dedo já, filho Já tá aproximando, hein Já tem bom tempo aqui, hein Já passou tempo, filho Vai levar comida daqui a pouco, mano Eu não tô ouvindo o passo de ninguém Aqui perto onde a gente tá O único lugar que tá pra os caras virem Aqui onde eu tô É por onde eu vim, mano Dela de cima pra cá Porra, eu tenho que me levantar, mano Isso vai quebrar, hein Essa parada aí, mano Bopar, hein, velho Eu tenho que me levantar Pra não tomar kick de servidor, hein Aí os cara vê, tá ligado Porra, aí é foda, velho Alec, tem quatro caras na casa rosa Na nossa esquerda Eu vou ter que avançar aqui pra... Localização? No meio da minha casa No meio da minha casa Na parte que traz a maconha Tem uma casa rosa lá atrás Vocês estão lá Tem quatro caras Eles vão subindo em nós aqui, velho Pior que eu não tenho visão daí, ó Esquisito Meu pai do céu Olha onde que tá os caras, mano Eu posso matar fácil ali um, velho Só que eu tenho medo de atirar E de espotar, tá ligado? Fica... Fica ligeiro, Red Bull Vai subindo em nós Aqui não tem como subir onde eu tô, tá ligado, guys? Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo Frieza, frieza, mano Frieza Eles estão andando Parece que não tem ninguém, tá ligado, guys? Eu vou matar os três, velho Eu vou matar os três Eu tenho um embaixo, ó Só um quatro Senão eu vou tomar kick daqui a pouco Tem uns cinco ou seis ali na casa rosa atrás Elis, preciso de vocês, Elis É o L tá em cima de mim, mano Não dá pra me andar O L, não dá pra ir aí Eu tô muito longe, mano Se tirar seu L dava pra chegar aí Tô com medo de levantar e eles verem, vai Fica, você tá na entrada ou não? Não, ele tá no meio da favela A gente tá no meio, no meio da favela No prédio azul Eles vão ver, eu pra ver Se eu ir pra ir, eu vou levar do L, mano Esse L tá ferrando tudo Ó, os caras lá, os caras lá Mano, eu tenho quatro, cinco caras na mesma casa rosa, velho Uma casa? Frieza, frieza, frieza É emocional Ô, ô, o Red Bull, vem minhas costas Estão avançando pra casa azul, estão avançando pra casa azul aí Vai subir aqui Atrás da minha casa, atrás da minha casa Se você, se ele subir, se dá ajuda aí Precisa tirar o L, mano Precisa tirar o L Tira o L, cadê o cara do L, mano? Me fala onde quiser ir Desculpa, Diana aí Ah, tomei, ah, velho Fala mais ou menos aproximada onde que ele tá, mano Ah, mano, esse avião, esse L que não ajuda, mano Ele tá roubando no meio da favela No alto Tá bem alto, acho Tão, mano, vai ter que descer e chamar a atenção dele Esquisito, vai levar também Gente, vou fazer o seguinte Ah, eu tô bem protegido Eu vou descer, velho Então, eu tô descendo Vou descer, vou chamar a atenção No começo da favela No começo da favela Aqui, aqui, na minha frente Eles estão no meio da favela já Tem uns dez ali já, quase Peraí Ele tá na frente da favela ou no meio? No meio deve ter um set Tá bom, tá bom, limpa o radinho Vai, vai, vai Tá indo pro meio Naquela casa azul, tá ligado? Tá ligado no meio da favela? Não, eu não tenho mais visão Final da favela Não dá, gás Não dá pra sair daqui Porque tem um L em cima de nós Fica na posição, velho E é foda O cara tá com L Ao invés de meter bala no helicóptero A gente tem que ficar parado aqui Tirador ou faz lá? É só ele passar aqui na frente Já vi, já vi Você viu, Pell? Você viu, Pell? Você viu, Pell? Vai, prepara Polícia Polícia correndo pra esquerda, hein Vai, Pell? Prepara, Pell? Prepara, Pell? Polícia parada no meio da Pell? Pell, tá aí? Polícia tá atrás da casa do jacaré Vai, Pell? Vai, Pell? Vai, Pell? Vai, Pell? Vou correr pra lá Pell? Porra, Pell? Aí, acabou os dois L 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 Da produção no meio Da produção no meio Tá, tá Não tem L mais não, né? Polícia correndo Polícia correndo pro trilho Polícia correndo pro trilho Calma aí, por que você desceu o N aí? Tem polícia aí? Meu pai do céu, vou ter que ajudar os caras. Vambora, Alec, vambora, Alec, tem que ajudar. Eu tô tentando olhar aqui, eu não tô enxergando ninguém. Eu vou sair da posição, eu vou ajudar, eu vou sair da posição, eu vou ajudar. Matei um, matei um, matei um. Porra, porra. Porra, eu não consegui deitar, parece que eu dei um tiro, velho. Aí, volta aqui, volta aqui já, bora ficar daqui, mano. Se eles passarem aqui, nós pegamos ele. Os dois do nosso velho morreram. Na frente, polícia correndo lá na frente, no meio da favela, no meio da favela. Volta aí, ó, aí sobem. Tô na zona azul aqui, sobem na casa azul. Meu Deus do céu, cadê o Alec pra me ajudar, mano? Tão tudo aqui no meio, correndo. Aí, sobem na rua, essas dois. Olha a parte da frente aqui, a principal que eu fico olhando aqui de trás aqui tem proteção, tá ligado? Nada aí. Olha a parte da frente aqui, a principal que eu fico olhando aqui de trás aqui tem proteção, tá ligado? Levei um, levei um. Levei um, levei um, levei um. Em cima da casa azul, em cima da casa azul, em cima daquela casa azul, no meio da favela. Tem, tem lá. Olha lá, ele é lá, ele tá lá. Ele entra na rosa ali, tá vendo ele lá? Esquisito, tá aí? Tô, tô aqui, tô safe. Pra que ele sai ali de novo, correndo ali. Eles conseguirem ver o topo isso ou não? Não, não. Safe, safe. Mas tem cara na casa azul, vocês sabem qual que eu tô falando, né? No meio da favela, aquela única que dá pra subir, no meio da favela. Pô, o BH tava lá, cadê o BH? Deitaram ele já. Caralho. Vocês comandem deitaram ele. Demorou muito pra deitar o Hélio lá dos caras. Eu entendi como que eles perderam o Hélio, velho. Em cima da casa azul. Eles quer chamar a nossa atenção, quer chamar a nossa atenção. Qual foi quem passou a calma, hein? Quem passou a calma? Dois em cima da casa azul do meio. Tem uma árvore aqui, velho. Não, não. Viaja, não, viaja, não. Viaja, espera um pouco. As azuis, quesito. Ela do meio, é a única. Cinco, não deixa eu tomar de lado, não, hein, mano. Pelo amor de Deus. Não, mano, tem dois aqui na tua costa, cobrindo aqui. Deixa eu tomar da costa, não. Já, já, já. Porra, responde, caralho. Esse aqui tá morto, filho. É foda, pacificação, é assim, guys. É a fila. Vão, cala lá, vão, cala lá. Esse de cabelo rosa vai vir na minha direção e eu vou pegar ele. Porra, ele foi pra lá e depois voltou pra esquerda. Você vê no lag, mano. O que é da favela? Não, eu vejo da favela. Tá chegando mais um cara na casa azul, hein. Mais um cara entrando na casa azul lá que eu falei. Tem três agora. Até que eu vou tentar matar esses caras da casa azul. Eles estão em muitos. Cara, vocês falam a casa azul, ainda não optei. Aquela do meio, a única que tem no meio da favela. No meio da favela, aquela casa azul que dá pra subir. Ah, mano. Tem uma árvore. Pera aí, pera aí, deixa eu rolar. Sabe onde pega a informação? Atrás dela tem uma casa azul, lá. Isso, 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 é calma, minha. É, tem uma árvore aqui, eu não consigo ver. Caramba. Matei um, matei um, matei um, matei um. Boa, boa. Qual que é o TH que você matou? Alec, foi você? Tô na casa azul. Alec, Alec? Pera aí da minha posição. Eu sei, eu tô ligado. Mataram o Alec aqui, eu acho. Mataram o Alec. Pega a V, tá moscando, tá moscando. Olha lá a boca, tem dois niggas aqui, ó. Tem niggas embaixo de mim, tem na cara verde. Só foi de ralo. A verde tá atirando. Você ia atirar em mim. Correndo por trás da casa do jacaré tem um. Jacaré, por trás da sua casa tem um. Dois, 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 dois. Dois, dois. Super visual, mano. Tá achando uma boa saída aqui, mano? Você me dá cover, né? Tá aqui eu vejo eles. Aqui eu vejo eles. Aqui eu rajo lá. Aqui, tô aqui, tô aqui. Tá atirando. Aqui o rajo lá. É, 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 é. O visual, esse é o mané que eu tô. O cara da casa verde parece que desceu, né? Tá, não. Dois, 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 dois. Um tiro saiu lá de dentro ainda, velho. Meti bala, meti bala lá. Meti ele me dá casa azul. Eu tô tendo visão aqui, eu não tô vendo ele mais lá dentro, não. O cara quase morreu, cara quase morreu, cara quase morreu. Confia, confia que ele tá lá dentro. Caralho, velho. Os caras não morrem, é peito de aço, velho. Ai, porra. Olha, eles tão lá, eles tão atirando em mim. Cuidado, visão. Cuidado, esse maluco, ele tá te mirando aí, velho. Cuidado. Tão atirando em mim. Ele quer que a gente bote a cara. Ele quer que a gente bote a cara. Pô, mas ele não viu nós aqui ainda não, velho. Se ele botar a cara no telhado de novo, ele vai tomar. Que isso, mano? Que mentira, velho. Você tem um monte de bala na cara dele, mano. Ah, tá de brincadeira, mano. Eu acertei muita bala, velho. Que que é isso, velho? Nossa, o Alec não ajudou em nada ali, velho. Isso é doido. Arragei um monte de cara, tá ligado, velho? Esse bicho tá muito mal, esse cara que tá deitado aí, velho. Ele tava pegando um calminha, tá ligado? Acho que ele já tinha me visto aqui. Ele tava deitadão aqui, eu não vi ele, velho. Nossa, mas agora eu tenho que usar aquela regra, guys. De esquecer 15 minutos, tá ligado? E depois voltar. Agora eu não sei se eu vou voltar com a favela pacificada ou não. Agora quebrou, mano. Deixei muito cara miado, velho. Eu vou te falar a verdade. Eu até um tiro em uns 5, velho. Esse cara tá muito miado, esse aqui, velho. Isso tá na capa, velho. Não tem como. Agora vamos esperar o que vai dar, mano. Não tem o que fazer. Aquele L do paizão demorou demais pra derrubar o outro L, velho. Aí é foda, velho. Quebrou nós. Eu tive que deixar os caras passarem lá, que senão eu ia ser aguentado por eles, velho. É, sim. A favela foi pacificada, mano. Puta que pariu. Eu não acredito, velho. Quando a gente consegue arrumar um pedreiro pra arrumar a favela, os caras pacificaram a favela, velho. Meu pai do céu, mano. Pô, mas vocês viram no replay, mano. Eu dei 4HS naquele cara, velho. Ele não morreu, mano. O cara não morreu com 4HS, velho. Pô, foi 4HS de fuzil, mano. Pô, de parafal, tá de sacanagem, mano. Pô, não tem o que fazer, não. Se o cara tanca 4 tiros de HS de fuzil, não sei o que tem que precisar pegar os caras, tá ligado, velho. E aquela do Alex ficou, na moral, o cara ficou, chegou, correu um quilômetro de distância, matou ele. E depois o cara, porra, fez aquilo e matou, mano. Meu Deus do céu, é foda, velho. Tem muito lag. E eu não coloquei mais coisa, mas aconteceu também na live do Souza que ele tava fazendo. O cara caiu do telhado. Do nada o cara, não, caiu no chão. Do nada ele teleportou pro telhado, aí ele morreu porque teve que mudar a posição da mira. Cara, é muito lag, mano, tá ligado? Por isso que eu não gosto de fazer RP de tiro, mano, tá ligado? Não gosto, velho. É tipo na sorte aqui as paradas, velho. Os caras que fazem isso toda hora, ele tem vantagem, tá ligado? Porque ele já vai pegando a manha, mano. Igual a polícia, a polícia faz isso toda hora. Então troca-tipo, talvez tem vantagem, né? O problema agora, mano, é que a gente vai ter que ficar 3 dias sem fazer nada na favela. A gente pode ir lá, vai ficar 3 dias sem fazer nada, vender nada lá dentro. E aí depois desses 3 dias a gente pode tentar pegar de novo da polícia. E aí a gente vai ter que invadir a nossa favela e matar os caras, mano. Nossa, isso vai dar ruim e eu vou ser... Nossa, você quer ser roubado agora, velho. Meu pai do céu, velho. Então durante esses 3 dias, cara, o que a gente vai fazer? Durante esses 3 dias a gente vai ter que se hospitalizar, se hospitalizar... Hospitalizar é foda, né? Se hospedar aqui na cidade. E eu vou dar uma andada lá na Grove, porque a gente já tava adiantado o negócio da Grove. Se a gente tem a Grove pra nós já, tá safe. A gente continua vendendo, porque a gente pode vender lá, tá ligado? Então nada muda. A gente continua vendendo as paradas, vende aqui na Grove pros caras, mano. Quando a gente pegar a favela de volta, a gente volta a vender lá, mano. Então deixa eu ir dar na Grove? Não é por aqui não, é por aqui, ó. Deixa eu só ver como é que tá a situação lá do local. Cara, eu tô acreditando até agora, mano. Nossa, a gente perdeu. Ah, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ligar pro BH, véi. Calma aí, deixa eu ligar pro BH aqui. BH, acho que é isso aqui. Cadê? É isso, é isso aqui mesmo. Porra, tô ligando pro cara com capacete, olha as ideias, mano. Calma aí, deixa eu tirar o capacete. Alô, alô, tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Tá por onde? Tô aqui na praça, por quê? Vem aqui, tá ligado aquele posto do... Da Grove? Aquele posto antes de entrar na Grove? Ah, sim, sei. Chega aqui, chega aqui, chega aqui. Já, é. Vamos dar uma olhada aqui embaixo, ver como é que tá. A gente pode ficar sem vender as paradas, não. Cheguei. Pode escrever. Pronto, vamos esperar aqui. Vamos esperar o trouxa chegar aqui. Ah, já vem ele, já vem ele lá, lá, lá. Moto de idiota do caralho, véi. Ele não me viu, mano? Meu Deus do céu, que moleque cego, véi. Alô. Meu pai do céu, já tem aquele parada. Ah, parada. Opa, seu. Tranquilo? Eu tenho que ir por aqui, filho. É o quê? Tô fazendo aqui, por aqui. Esperar uma mecânica aqui, doutor. A moto ali tá meio ruim. De boa, vai lá, seu trouxa do caralho. Olha lá os trouxão, mano. Meu pai do céu, você quase faz merda, hein, mano. A polícia, você viu a polícia ali? Você viu duas, pô, deu algum que tem H preciso de nada. É, eles quase parou aqui. Só não parou porque eles estavam atrás de alguém, mano. Pô, a gente tem que dar uma olhada na Grove ali, véi. Pra se já tá limpo aquele lugar ali, pra gente poder continuar vendendo ali, véi. Será? Tá negado? Nossa, você quer arriscar mesmo nessa parada, véi? Ué, a gente vai ficar sem produto, caralho. Tem que vender. Então, eu tô fazendo isso, é melhor pra Grove, não, mano. Pra fazer esses negócios, mas é que já tá adiantado. Os 50 já tem uns caras aqui embaixo também. A gente já tá aquela coisa, véi. E tem caras... Mano, eu tô ficando num lugar escondido. Você lembra aquele beco lá que eu te mostrei aquela vez? Aqueles becos? Então, ali, eu tenho uma casa ali perto, pô. Vamos dar uma olhada aqui. Cheguei, sobe na sua moto aí. Bora lá, então. Vou estacionar minha moto aqui, calma. Estacionar o quê, moleque burro? Vai na sua. Vambora. Vambora, vambora, véi. Caralho, isso vai dar ruim. Dá quase tomar aquele enquadrão da polícia. Vai ficar muito na cara. Adiantar o quê? Deixar a moto aí. Tem nada de errado aí, não, né? Não, não pode ir. Caralho, você tá parecendo que a gente usou com aquelas mochilinhas no peito, véi. Do nada, porra, véi. Estilo. Cadê? Vambora, vambora, mano. Guys, pra fazer sentido na história, mano, aí, na RP, eu tomei aquele estilo lá. Bateu no colete, fui pro hospital, quando o policial deu bobeira, eu fugi. Demorou? Só pra fazer sentido na RP, mano, porque senão não vai fazer sentido, tá ligado? Tá ligado? Cês entenderam, né? Mas, tô meio na cara. Sua casa é aonde, primeiramente? Não, minha casa não tá aqui, não. Quem tem casa aqui é o 50, esse cara. O amigo dos 50. Exato. O Zé. O Zé, aquele que cê gosta pra caralho. O amigo. Opa! Parece que eu vi um carro ali, rapaz. Ah, que cara doido ali, mano. Mente pra cima de nós, tio. Você é louco, tio. Aumentão. Oxe, 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 oxe. Esse tá armado, idiota. Ah, cê é doido? Que caralho, é o Hulk, mano? Tô vontade de deixar ele aqui, pra deixar a polícia pegar ele, mano? O bagulho é doido. Caralho, o cara saiu correndo aí, só trouxa. Ah, deixei ele. Eu só não vou deitar ele ali, porque eu tenho dó dele. Demorou, demorou. Pode ser pai de família, tá ligado? Então, a minha casa tá pra cá, ó. Minha não, né, velho? Emprestada, mas... Já tá há tanto tempo que é minha agora. Seu nome é sua. Mente 171 é sua. Eu tô pensando em trazer as paradas pra cá, tá ligado? Pra essa casa, mano. Pô, esse ali, aquele meio ali também é prabo, tá ligado? Aqui, porra, olha aqui, ó. Aqui é minha casa, aqui, ó. Tem uma casa aqui nessa garagem aqui. E aí, aqui atrás, aqui, dá pra vender, ó. Aqui por trás, ó. Aqui, ó, o biquinho, ó, o biquinho. Escondidão aqui, ó. Só pular o muro, pega, entrega a parada pros caras. Os caras vão embora e já era. Ninguém vê de onde que é, fi, ó. Tem lugar pra correr? Tem lugar, tem vários lugares. Dá pra o cara vir pra cá. Dá pro cara descer por aqui de moto, ó. Se ele quiser, ó. Desce por aqui de moto, tá ligado? E vai embora, mano. Uma Tiger no estilo assim, amor. Exatamente, cara. Foda se alguém quer aguentar minha casa aí. Aí me quebra, né? Foda, por isso tem que comprar. Tem aqueles hotéis ali atrás, tá ligado? Os apartamentinhos. Eu acho que quem tem um é o Alec, mano. Será que tem uma casa lá pra vender? Eu acho que tinha um cara vendendo umas três casas disques, viu? Dá pra comprar também. Tô ligado, tô ligado. Mas a gente vai ter que deixar ficar um tempo pra pôr aqui por baixo pra pensar como é que a gente vai pegar lá em cima, fi. Porque as nossas armas tão tudo lá, velho. Sim, é foda, mano. Eu tô com a grana aqui, eu tenho... Eu tenho quase 3 milhões aqui ainda da favela, pô. Tem dinheiro. Quebrado a gente não tá de grana, o problema é o local, velho. É, e dá ruim, porque não pode dar ruim. Exato, não pode dar ruim. Mas acho que essas paradas nossas já tá tudo vendidas. Então a gente tem que adiantar logo, tá ligado? Isso aí, velho. Vender logo tudo que tá lá. O negócio é fabricar e nós entregar pra esse cara, tá ligado? Quem é que tem o nome das pessoas que comentou tudo pra gente vender? Vamos marcar um local pra entregar pra esses caras, tá ligado? Vou dar uma olhada aqui. Porque senão a gente ia ficar muito tempo sem percar dinheiro, velho. Porque a gente precisa de dinheiro agora, velho. A gente precisa fazer alguma parceria com o pessoal da... Da... Da mafia, alguma coisa assim pra ajudar nós também, tá ligado? Pra retomar lá o local. Coisa feia. Vambora, vambora, guys. Vamos ver se a gente consegue fazer umas paradas aqui. Eu já volto. Tem aqui anotado, tem aqui anotado. Eu vou te falar. Fala aí, fala aí quem é que vai comprar as paradas. Tem aqui anotado, dia 2 de 10. Temos pra entregar 2 mil metros para Heitor MC. Aí, já tem 2. Tem capa pro tal de Mago. 600 metros pro tal de Henrique. 400 metros pro Mauro. É isso daí. Ué, então já tem tudo lá, mano. É só chamar os caras, né? É, só entregar, pô. Nós já... Porra, aí é foda. A gente vai ser roubado. Minha moto, minha moto esqueci. Ah, é? Esqueci, velho. Vamos lá pegar sua moto. Eu já volto, guys. Calma aí. Esses caras... Ih, eu sei da polícia. E aí, irmão. Caralho, deu ruim aqui. Cadê, tio? Cadê? Vambora, vambora. Vambora, deu ruim. Oxi! Oxi, tio. Oxi! Eu vou cair do nada, velho. Como assim, velho? Eu falei pra você dar um chutão de cima da moto, seu burro. Não é pra você sair da moto, não. Ah, ele foi pra um lado, ele foi pra um lado. A gente foi pro outro, tá safe. Caralho, moleque idiota, velho. Onde que tá sua moto que eu esqueci? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Valeu. Opa, beleza. Tranquilo? Tranquilo. Tá na contramão aí, mano. Pode crer. Contramão pra mim é mão, porra. Pode crer. Contra o pé pra mim é pé, então, velho. É positivo. É positivo operante, não é, policial? Sou não, porra. Vê com essa roupinha, com essa paradinha. Parece que tá com escuta de policial aí, mano. Sou não, sou não. Aqui é rádio. É rádio. Cuidado aí, que os caras pegam esse tipo de pessoa e passam o dedo, mano. Cuidado aí, mano. Se você até tirava essa parada aí, parece um marca-passo, velho. Foi mal lá, por aquele negócio lá, mano. O cara ia assentar na moto, só que ele tem problema na perna e ele te chutou, tá ligado? E aí você caiu, foi mal. Tá ligado. Aí é osso, hein. É foda, é foda. Ele é assim mesmo. Do nada ele chuta as pessoas. Contra a mão pela mão, é mão pela mão, tá ligado? Exato, exato. Vai falar, olha, policial. Ele tá achando que... Vambora, vambora sair daqui, velho. Antes que ele mete o louco, vambora. Idiota, ele ficou ouvindo, não vem não, velho. Vai falar que esse lugar aqui não é bom. Esse lugar aqui é bom porque ele é muito escondido, tá ligado? Traz as paradas aqui pra trás, aqui, ó. E aqui é perto da outra favela, então ninguém vai desconfiar, tá ligado, mano? Ó, a gente traz pra cá. Coloca aqui embaixo, aqui, ó. Aqui vem um negócio de energia aqui, já é escondido, esse lugar, ó. Ah, mas brigou, mas tá mais choque aí, né, velho? Tá mais choque o quê, moleque? Você vai só se não encostar nessa merda. Aqui é um lugar bom, hein, guys? Olha só, aqui a gente... Manda os caras vim aqui pegar os produtos, eles pegam daqui e vêm embora, tá ligado? Acho que vai ser aqui mesmo, velho. Gostei daqui. Aqui é bem pertinho. Acho que aqui é um bom lugar, mano. Um bom lugar. Só tem que entrar em contato com esse cara aí pra ver como é que a gente vai marcar, velho. Tenta achar aí o contato dessa porra, velho. Alguém tem, não? Eu não tenho, velho. Tome. Alguém que fez a recomenda, tá ligado? Vamos fazer essa parada logo, velho. Vamo logo, vamo embora, tio. Quero entregar logo e armar um plano pra gente voltar pra favela. A gente vai entrar lá de civil normal. Espera, o cara é que se importar, velho. Vamos embora daqui. Tranquilo, 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 irmão. Tranquilo. Tranquilão, 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 mano. Meu pai do céu, os caras vão me roubar mesmo, mano. Tava de sacanagem, tio. Ah, não, velho. Eu vou ser roubado, velho. Tranquilo, irmão. Tranquilo. Vai levar, é. Tá que pariu, velho. Olha o outro falando no rádio. Você te roubando? É, como que eu vou responder? Tranquilo. Não tô ouvindo nada, não, irmão. Se estiver falando alguma coisa aí. Pode ir, mano. Pode ir, pode ir embora. Pode ir embora. De boa, de boa. Vai lá, vai lá. Poxa, não entendi nada. Os caras me abordaram. Tô procurando um cara aí, confundindo você aí. É, o quê? Nós confundimos você com um cara aí. Pode seguir aí, tá tranquilo. De boa, de boa, irmão. Valeu. Não, é só o... Cara, é quase que eu vou avalar agora, mano. Não tava de mandrake aí, não ouviu falar, não. Rapaz, é pior que não, irmão. Mandrake? É. Não, pior que eu não conheço, velho. Vai lá, pode ir, pode ir. Valeu, irmão. Minha mãe do céu, velho. Quase que eu fui pra vala agora, tio. Pode sair, pode sair. Uma BMW me abordou aqui, mano. Os caras meteram a arma na minha cara, velho. Eles tão atrás de um tal de mandrake. Eles tão atrás? É. Ah, então eu vou sair, vou ir aí. Vem, vem logo, vem logo, vem logo. Sai e vira à direita. Nossa senhora, velho. Eu já tá indo aí, galera. Onde você tá? Tô voltando aí. Ah, agora já era. Vai indo aí, ó. Vou passar pelo duto ali, espera lá. Cadê, cadê, espera aí, espera aí. Eu tô indo pro duto, carai. Espera lá do outro lado. Puxo, puro. Aqui, homem, espera, espera. Carai, quase que deu ruim, velho. Carai, mas será que é o mandrake nosso? Acho que é outro, né? E o mandrake quer que esse lado atrás? Tem mandrake no mecânico, não tem? Eu não sei, mano. Não sei qual que é, não, filho. Não sei que eu quase fui, mano. Os caras estavam de azul, viu? Não levou nada meu, não. Só me revistou e foi embora. Os caras estavam de azul. Estava com a camisa do Flamengo e a bermuda azul. Vambora, vambora, tio. Pode ser um mandrake nosso lá na favela. Eu não vou voltar, cara. Eu acelerei. Carai, você é trouxa. Ele deixou pra trás. Você é pego, né? Você é mamador do carai. Carai, velho. É foda, hein, mano. Os caras vêm te ajudar. Foge, velho. Eu não tô pra trás. E os caras na esquina, você boda. Não tem que ser fazendo, não. Os três estavam armados lá, mano. Você não me viu saindo, não, mano? Carai, a gente já viu lá, guys. Tem 2.600 paradas. A gente vai negociar, vai falar com o cara pra gente entregar em algum lugar aqui perto, mano. Então eu já volto com vocês aí. Você é trouxa, é? Você quebrando a cerca do cara aí, carai. Que cerca, mano? Cadê ele? Olha aí, você quebrou ali, seu trouxa. Não era um portão, velho? Esse portão, ele falou que aquilo ali era um portão. Eu pensei que era um portão, velho. Tá louco, tio. Você jogou tudo, mano. É, na real parece um portão. E a sirene, a sirene, a sirene, chega aqui, chega aqui. Sirene, sirene, deixa ver não, deixa ver não. Meu Deus do céu, corre, tio. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Aqui é a minha. Aqui a gente pode ficar de boa, carro. É, mas ele é o carro do cabaço e do mal, velho. Caralho. Tá escondido, né? Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu ver se não tem ninguém aqui ouvindo nós, né, tio. Você consegue ouvir o barulho de motor aí? Aí, aqui é um bom local pra gente vender. Mas aí, cadê o... Você tem o contato já do cara? Tô ligando pra ele, calma aí. Vai, 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 vai. A gente tem que vender as paradas logo, mano. Porque aí a gente consegue comprar as armas, tá ligado? E aí tem que achar um local pra gente deixar as armas. Será que aqui é bom? É pra esse telefone pegar, hein? Você acha que ele é isso? É, não sei. Caralho, mas que cabelo feio da porra, velho. Não, mas cabelo é bonito, velho. Caralho, ô, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Fica aqui, fica aqui. Mas celular não funciona, velho. Fica aqui, fica aqui, assim, encostadão aqui. Ah, ele tem isso. Não, não, parece um cupim, tá ligado, mano? Ah, mano. Olha esse cupim, mano. Aquele cacho de cupim que fica na árvore, mano. Ele não atende, porra. O telefone não funciona, calma aí. Esse telefone de merda do caralho, velho. Não troca essa aposta, não. E do mago, do mago. Você tem o número, eu conheço ele. Eu acho que eu tenho o número dele, mas eu não sei qual o nome dele, mano. Porra, mas você é burra, hein? Você bota o nome do cara, não? É que eu coloco normalmente os nomes aleatórios, velho. Meu Deus do céu, velho. Vou colocar o celular, cara. Deixa eu ver se tem esse cara aqui. Demorou, vem, 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 vem. Olha, a gente vai vender as paradas aqui, calma aí. De novo, mano? Ah, deu ruim. Nem sou motorista, irmão. Mano, o Puma quer dar fuga em nós, tá maluco? Nem sou motorista, mano. Tá tranquilo, mano. Tá tranquilo, tá tranquilo. É seu aí, seu trouxa do caralho. Meu pai do céu. Ah, polícia, polícia, polícia chegou. Polícia chegou. Ajuda aí, seu polícia. Aí, mete bala nos caras aqui. Eu vou tentar te vir por quê, irmão? Oxi. Oxi. Nossa, a polícia chegou, mano. Calma aí, tio. Bota uma pra cima. Cadê? Cadê? Não sei o que aconteceu, não, tio. Oxi. O carro tá quebrado. Oxi. Oxi. Vamos pra cima aí, polícia. Calma aí. Ô, 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 ô. Eu não, caralho. Oxi. Caralho, que tirote doido, mano. Corre, mano. Meu Deus, velho. Caralho, a gente tá sendo assaltado com o policial metendo bala em nós, velho. Acho que acabou, acabou aqui, né? Os caras vazaram daqui. Os caras vazaram. Caralho, a moto do BH caída lá, mano. Será que pegou o BH, mano? Acho que não pegou, não, né? Eu não vi. É. Já tá de boa, né? Fala aí. Tu viu? Tu viu isso aí? É, mano. O cara roubou nós aí, né, velho. Eita. Aí é foda, hein, mano. Te roubou também? Não, tá. Tava vindo ali agora, ali. Tô indo ali pegar o emprego de lixeira ali. Dá uma trabalhada aí. Puta que pariu aí. Quebrou, hein, mano. Pô, você ouvi só bala cantando aí. Quem foi que roubou? Rapaz, não faço nem, né, mano. Os caras enquadrou aí e pegou a parada aí, tio. Eita. Eu tenho que ir lá dar o BO, né, mano. Tem que falar com o cara lá o que aconteceu, né, mano. É. Se me roubar aí, eu tô com 150 reais na carteira aqui. Pô, meus, levaram tudo. Levaram o meu celular. Pô, tem nem dinheiro na mão, velho. Eita, velho. Então, eu tô vendo os empregos aqui. Não tá dando dinheiro nenhum, velho. É, dá pra ter dinheiro é roubar. Os caras estão roubando todo mundo aí, mano. Tô quer trabalhar tudo. Pô, segunda vez, velho. Você é louco, mano. Mano, eu vou dar o pé aí, mano. Que eu não tô vendo ninguém que tava comigo. Os caras fugiram, eu acho. Tem, ficou dois ali. Testei um ali no chão ali, eu acho. Será, mano? Deixa eu ver. Acho que é a meio que deu. Bora lá, vai. Ih, caralho. Pegou o BH. Será que deu um tiro no cara? Tem dois caídos aqui ou é um? Foi no ombro? Foi no ombro? Foi no ombro. Não foi o BH, não. Calma aí, calma aí que eu vou chamar o médico pra você. Calma, calma aí. Dá pra chamar o médico, chama o médico pra ele daí. Porra, pegaram meu celular, caralho. Você não tá com o celular, não? Tá com o celular. Chama aí, chama aí. Eita, porra, cuidado, você passou pro celular do cara. Calma aí, calma aí, calma. É quem vai chamar aqui, velho. Fica aí. Eu não consegui levantar porque a moto caiu só no meu braço. Não tenta conversar, não. Fica quieto, fica quieto. Fica quieto, chama aqui o médico. Chama aí, chama aí, chama aí. Caralho, não é o BH não. O BH vazou, aquele trouxa. Deixou nós pra trás, velho. Porra, é trouxa, hein, mano. Olha ele lá atrás. Olha esse cara de moto lá, ó. Olha ele lá. Fala aí, o que que deu? O que que deu? O que que deu? O que que deu que você fugiu e deixou lá pra trás? O cara roubou tudo. Ele deu um tiro no braço, no peito do outro aqui, ó. Eu vou ficar aqui pra ser roubado. Caralho. Samu tá vindo, Samu tá vindo aí, calma. Eu vou ficar aqui, velho. Meu Deus, dá um jeito dessa moto aí, mano. Tenta pegar um equipamento pra consertar aquele carro lá, velho. Já tá parecendo um motoqueiro fantasma. Isso é louco. Amiga, isso calma aí já volto com vocês. Mano, a salda é um merda, velho. Isso é doido, bicho. Só saiu da favel já duas vezes tentativo de roubo. Quer dizer, roubaram, né, agora. O brasileiro, ele é muito fã da polícia, né, velho. Cheguei, 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 cheguei. Ele é muito fã da polícia dos Estados Unidos, olha aqui. A parada é aqui no Brasil, mas a foto é de americano, se diga lá. Charlene Gracie, Jay Gabbsey, Colenava, Charlie Dias, Taylor McKenzie, Harold Ringen. Caralho, os nomes, tá ligado, velho. Jay Gibbs, Gitsby. Drake Harrison. Cole, mano. Carigado, velho. Top. Olha lá, Top Harry. Charlie Dias. Caralho, tiozão. Esse aqui, mano. Jack Proper. Jack Proper. O cara é pinta, filho. Jack Proper é pinta, tio. Guys, é o seguinte, a gente tá aqui, porque a gente vai denunciar lá os caras, mano. Eu ouvi eles falando, eu sou besta. Eu e os caras, eu ouviu, mano. Aí, a polícia chegou aí, chegou aí. Eles falaram assim, vamos embora pra favela, vamos embora lá pra barragem, vamos subir pra barragem. Eu ouvi, eu não sou besta. Eu ouvi, cara. Eu vou denunciar, cara. É que a polícia entra na favela deles também, né? Só na minha, não, tio. Olha o cara aí, olha o cara aí. Ih, tá porrando igual o idiota, velho. Opa, senhores. Opa. Boa noite, senhor. Opa, boa noite. Então, eu não sei se foi a guardiação do senhor que apareceu lá, mas a gente tava sendo roubado agora em pouco. Os caras abordam nós ali naquele carro. Aí, veio um carro. Debaixo da ponte ali? É, debaixo da ponte. Ali, parte da cofana, né? A gente teve que sair dali, que já é a terceira vez que eles tentam contra a gente. Entendi, entendi. Então, eu queria passar uma informação que eles falaram, que eles soltaram lá. Eu queria registrar um boletinho. Exatamente, seria uma boa, né? Então vem aqui, ponte. Porque eu acho que se vocês quiserem, conseguem pegar ele, porque ele falou pra onde que tava indo. Pra onde? Então, eles falaram assim, vamos embora, vamos embora, vamos subir o morro da barragem. Sério, doutor, eu ouvi. Não foi brincadeira, não. Não, eu tô com certeza, tá aqui. Tranquilo, tranquilo. Trouxa do caralho. Os caras me pacificam, agora eu tenho que vir aqui e denunciar outra favela. Eu quero que eles também sejam pacificados, foda-se. Não existe, tem outra... Eles parecerem que você vai ladrão vagabundo, doutor. Tem que ficar de perto. Nada vi, não é ideia. Ladrão vagabundo, foda-se, velho. Meu Deus, os caras dominam a minha favela, eu tenho que ficar falando com esses trouxas do caralho. E aí, a polícia chegou na hora, vocês, né? Aí eles falaram, ó, vamos embora, vamos subir o morro, vamos subir a favela, a barragem, tá ligado? A favela da barragem. E aí... E eles também atiraram... Eles chegaram de moto e também com o carro parecido com aquele ali, né? Só que é outra cor, não reparei a cor. O senhor sabe qual que é a moto? Nossa, moto. Por alguma característica? Será que era a S? Ah, sim, sim, eu sei. Você sabe o que é a moto? Era uma... Era uma... Kawasaki verde. Era uma... Kawasaki ninja verde. É, isso. Isso, acho que é isso. X-X10 verde. Vocês estavam lá, seus trouxas. Tá perguntando por quê, porra? Se eles deram um tiro no cara? Então, e... Sim, sim. Calma aí, não é essa a pergunta. Ele perguntou a permuda dos caras como é que era a roupa. Puxo burro do caralho. Cabeça de titânio. Inclusive, até mostrou outra coisa. Tinha um sem camisa. Tinha... Sem máscara também. O cara tava sem máscara. Positivo. Obrigado aí, senhores. Muito obrigado, doutor. Bom trabalho. Valeu, valeu. Seu trouxa do caralho. Você entrou na minha favela lá, pegou. Agora eu tô botando uns caras na sua mão. Só vim aqui, cara. Porque o cara... Os caras meteu aquela, né? É bom na correda pra barragem. Provavelmente eles são de lá, tá ligado? Se eles são de lá, ferrar eles também, né, mano? Tá ligado? Aí faz uma incursãozinha lá, pá. Tá ligado, tio? Tá, a gente tá aqui. Então aonde? É que a gente tava aqui na delegacia pressionando aqui, acho. Falando que você é um trouxa. Eu sou um trouxa. Não foi eu que fui roubado? Você deu uma mamada de tanta... Tanta mamada que saiu correndo na hora da parada. Coitado de você, irmão. Vocês são os cabaços que não sabem dirigir carro aí, ó. Não, eu, né? Esse trouxa. Compre um carro de papel na sua mão. Toma um tiro e o carro quebra. Nunca vi isso, velho. E esse trouxa me vendeu... Não sabe nem dar uma fuga. Não me gravam nada. Mas que burma, cê é louco, velho. Cê vendeu quanto esse carro aqui pra ele? 300 mil. Caralho, velho. Cê conseguiu roubar bonito esse trouxa, hein, velho. Porra, parabéns. Cê é um ladrão bom, velho. Porra, o cara tem que ser muito burro, velho. Eu paguei 180 mil e ele paguei 40 pra sonar. O que idiota que eu pôo por 300 mil? Mentira. Comprou. Pira, eu vi o preço na fonte, não é não? Meu Deus do céu. Não adianta fazer dedo pra mim não, filho. Você que é burro, faz pra você mesmo. Senta em cima. Sou trouxa do caralho. Já volto, guys. Calma aí. A gente tá aqui dentro da favela, hein. A gente vai dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada na minha casa. E vou dar uma olhada aqui dentro, que vai ser em polícia. Não tem, não, pô. Eu vou dar uma olhada. Cê tem binóculo eterno, caralho? Visão raio laser? Tem, tem. Cê tem? Isso é uma mamada que cê tem. Tem visão de raio... Tem visão de raio-x. Vou dar uma olhada aqui, guys. É o seguinte, mano. Tá ligado? Vamos dar uma olhada, velho. A favela é nossa, mano. A gente vai tomar essa porra de volta, filho. Perdemos pro lag? É lógico que perdemos pro lag, mano. É impossível, cara, ligado? Aqui é sorte, mano. Essa porra é sorte pra conseguir, velho. Vamos tentar, né? A gente vai armar um jeito de pegar essa favela de volta. A gente pode entrar aqui. Só não vai ficar armado ou vender alguma coisa aqui, tá ligado? Mas a gente pode entrar. A gente tá como morador. Se a polícia parar, opa. Tô safe aqui, mano. Tô conhecendo. Pular de paraquedas, mano. Tem que ser trouxa. Porra, pular de paraquedas, velho. Tem que ganhar dinheiro, mano. Esperar os caras, tá ligado? No próximo vídeo a gente vai ter que reunir todo mundo, tá ligado, guys? Quanto que tem aí? Quanto? 183 e tem 300 ácidos. 183 aí? 183, mula. E armamento? Qual armamento tem aí? Dá um olhado, dá um olhado, que eu tô verificando se alguém coisa aí... Fica com a moto aí. Tem uma AK. Uma AK. Duas AK? Duas AK. Duas AK não tem lógica, velho. Duas G36. Duas M4. Um M-DAR. Ix. Duas MP5. ZigZauer. Duas ZigZauer. ao todo umas 10 armas aí né demorou demorou só sai agora sair tem mais uma carro então só um lá tá duas a cá de boa de boa de boa tem um cara aí mano cuidado aí ficar botando a cara se vambora vambora a gente já pegou informação que estava querendo saber se tinha alguma coisa no baú não tem nenhuma polícia por perto a gente pode olhar tá ligado cara como é que a gente vai fazer para voltar lá para o carro lá eu vou vazar daqui mano vamos pensar como é que a gente vai entrar nesse lugar que que é a gente já foi roubado por ele já vou embora vamos embora vamos sair desse lugar aqui mano favelinha a gente vai dar um cheio de pegar de volta tá ligado mas eu tenho que ir brotando para pegar munição dele quase tem munição se eu conseguir entrar aqui pegar e vazar se a polícia ver se eu não sei quem é mas tem uma retardada aqui na favela subindo em cima da casa essa moto lixo do caralho sou trouxa do caralho acho que é o olheiro essa bosta sai de calça rosa né sem camisa treze vergonha já era já era não pegar não pega não pega não pega não vai pegar 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 ixi e que que isso que isso que isso me deu um soco porque esse não é que doido nossa vai morrer certeza vai morrer ele vai esquecer ele vai esquecer mas eu só derrubei a uma moto ele me deu um retão tá ligado ele me deu um retão eu quero te dar uma porrada essa trouxa vem vem aí cai aí vai seu trouxa vai agora não pega mais não filho valeu falou tio não vai pegar nem ferrando tiozão vou pular aqui ó valeu vem pegar vem falou falou vem cá vem pega aí pega aí pega aí seu trouxa que isso mano você vai ficar batendo você vai ficar batendo vou deixar vou descer a patente desse mamadou do caralho não sei mas férias sem gostar do vídeo mano não deu para fazer aquela ação lá foi osso velho façam boa mas o lag atrapalhou para caralho tá ligado eu dei 4hs naquele cara velho se aquele cara morre que era o correto dele morrer tinha outra história tá ligado essa invasão velho aí quebrou mano aquele cara era o último da parte de trás mano era só matar ele depois ir avançando os cara tava tudo ali no meio aí é foda não tem o que fazer mano vai pra cara do caralho sou trouxa então é isso aí valeu falou até o próximo vídeo e fui mano tchau tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri